Conexão Especial Barbosa foi injustiçado Porque aqui nesse Brasil ainda prevalece o espírito de Judas Temos que encontrar alguém para justificar nossos próprios erros Aqui tem muito isso Caça as bruxas Elegeram Cristo Ou então malharam Judas Já estamos aqui na Semana Santa Então me ocorre esse exemplo aí Precisamos de um culpado para o maracanaço Para a tragédia que aconteceu no Maracanã Só que quando a gente vai fazer uma homenagem a Barbosa Ao Ceni e ouvintes do Conexão Nós temos que olhar os antecedentes da história Aquele Uruguai que bateu o Brasil no Maracanã Provocando o maracanaço histórico Era campeão em 1924 dos Jogos Olímpicos Fez a primeira Copa do Mundo no Mundo A primeira edição foi no Uruguai Tinha um timaço Houve uma parada depois na Copa do Mundo de 1938 até 1950 Porque o cenário era da Segunda Guerra Mundial A Copa do Mundo volta no Brasil Aqui do lado, eles preparados Já tinham feito uma Copa Experientes, portanto, no processo da administração do jogo Vem para o Maracanã Em desvantagem, técnica Mas usa uma coisa que nós enfrentamos até hoje E não conseguimos superar a raça uruguaia A bola que passou entre a trave e Barbosa Pode-se dizer que era defensável Mas nós temos que ter a coragem intelectual De dizer que o adversário tinha volume de jogo Tinha preparo físico Tinha raça e tinha técnica Que bateu o Brasil no Maracanã Por conta de uma certa pompa A gente vinha goleando a Espanha Goleando todo mundo E naquele 1950 É bom que se diga E você me permita, Alcenir Dizer que Os políticos estavam no vestiário Os políticos estavam em São Januário Rodou um jornal com manchete de Brasil campeão na véspera Isso tudo chegou aos uruguaios E a gente não tinha condições de enfrentá-los Do ponto de vista da disposição E aí o que faz a imprensa Uma imprensa acomodada Que não investigou o que aconteceu Na pré-hora do jogo Vamos ajudar ao pensamento popular Para não dizer populista De que precisamos de um Judas Elegeram Barbosa O que faz a imprensa 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 Obrigado.